Mas é que eu já comecei com alguns especialistas que me falaram que esses bairros escritos do Mar Morto aí são meio balela. Ah, balela? Não tem os salmos ali? É mentira? Não, mas a gente já sabia os salmos, né? Pois é, mas a gente sabia, os salmos chegou a gente, não originais. Não existia um papel original de 1500 anos, de 2000, 3000 anos, não... Aí você pegou um papel de milhares de anos e disse, porra, é o mesmo salmo. Ou seja, isso chegou a gente. Mas assim, cara, se tu pudesse apertar um botão pra amanhã não ter estado a tua apertaria... Não depende se fosse me dado essa autoridade. Não existe nada sem preço, né? Não existe... Eu tô pensando só assim, só numa parada hipotética. Na sua casa tem estado? Na sua casa, as regras que você faz com sua mulher são determinadas por vocês ou pelo estado? São determinadas por nós dentro do que a sociedade... Como a gente foi criado e como a gente cresceu e tudo mais. Não tem a ver... Não tem como dizer que não tem influência. A maioria das relações não são determinadas por estado. O estado determinou as regras pra você escolher seu parceiro sexual. Você ia obedecer, se mudasse, se dissesse... Agora, você tem que ter cinco experiências homossexuais antes e tal, te casar e tal. É porque isso não faz sentido também. Ninguém faria uma nova como essa. Não, mas você pode provar que não é homofóbico, não é isso? Primeiro era proibido, aí depois era permitido. A tendência é que logo seja obrigatório, não é isso ou não? Calma aí, cara. Rapaz, os homens hoje são cidadãos de segunda categoria. Não existe nenhuma prerrogativa, nenhum direito legal, até onde eu saiba. Se eu tiver errado, bote no comentário aí. Qual o benefício legal do cara ser homem? Não tem. Aposenta antes, é obrigado a morrer na guerra, não é isso? Cota eleitoral e Maria da Penha. Inclusive, Maria da Penha, a história já foi demonstrada aí que é tudo mentira, né? É uma acusação falsa, absurda, né? Pois é, a regra lá, a regra onde eu trabalho é a falsa acusação, bicho. É diariamente. Eu não vou financiar a falsa acusação de estupro. Não vou financiar a falsa acusação de Maria da Penha. No meu dinheiro não vai, velho. Não vai. Aí tu faz o quê? Compra Bitcoin. Toda grana que tu pega do teu salário, tu compra de Bitcoin. Não, geralmente eu gasto meu salário. Eu passei 10 anos gastando menos do que eu ganhava. Hoje em dia, o dinheiro do meu salário é mais relevante no meu gasto. Mas eu ainda compro Bitcoin. Essa semana eu tô comprando, tá na promoção, caiu 20%. Todas as vezes, depois do halvo, a gente dobrou menos de 60 dias. É? É, dia é sábado agora. Entendi. Então o bagulho é comprar Bitcoin agora. É, tem um risco, né? Sempre tem risco, né? Sempre tem, né? A gente tava falando antes aqui... Quem guardou real ganhou dinheiro em que ano? Não ganhou. Não ganhou. Não ganhou. Mas, é... A gente tava falando antes aqui sobre... Que eu te perguntei por que tu acredita tanto no Bitcoin. Porque não há alternativa. Não existe alternativa. Os estados, eles são entidades satânicas. O diabo ofereceu a Jesus os principados e as potestades, que são os governos. Jesus disse que isso não era do diabo. Bom, mas é que aí tu tá levando... A tua visão de mundo... Iniciar violência contra pessoas inocentes. Tá na regra de ouro de Jesus, de amar o próximo com a si mesmo. Total, tá, sim. Não, tá igual ao contrário, né? Iniciar violência contra inocentes é o oposto disso, né? É o oposto disso, sim. Que é o objetivo e o motivo de existirem os governos, não é isso? É o monopólio da violência contra pessoas que não pagaram impostos, não é isso? É que não é só isso, né, irmão? São coisas piores do que isso. A nossa Constituição, por exemplo, ela é baseada... A sociedade inteira, inclusive a propriedade privada, ela é fundamentada e limitada pela função social, que é um conceito satânico. É um conceito satânico. É o oposto à honra, dignidade. Existem sociedades de dignidade e de honra. A Constituição Social do Brasil é satânica. Ela é contrária. Ela é contrária. A Constituição e a legislação progressista do Brasil hoje, elas são criadas pra ir contra os mandamentos bíblicos do primeiro livro da Bíblia. O cara no BBB se separou sem saber que existia um processo de separação. Jesus disse que não existe divórcio. E antes de Jesus, no Antigo Testamento, o divórcio só existia com culpa e quem desse culpa ia ser julgado, podendo se defender e ia pagar por esse divórcio. A divórcio sem culpa, nenhuma sociedade no mundo existiu sistematicamente, existiu por gerações sem reconhecer um Deus e com divórcio sem culpa. Na hora que você dá toda vantagem pra alguém ser oportunista, você vai criar o subdesenvolvimento. Por que o Japão é rico e o Zaire é pobre? O Zaire tem todos os recursos naturais. Por que a Coreia do Sul é uma merda? Não tem nada, nenhum minério, nenhum recurso. É rico e a Coreia do Norte que tem tudo é pobre. Por que o que faz um país ser rico não são recursos naturais? São instituições. É se vale a pena ou não ser vagabundo, não é isso? No Brasil vale a pena ser vagabundo? Sim ou não? Vale. E você investiria num lugar onde vale a pena ser vagabundo? Mas é que tu tá levando pra um ponto meio extremo assim, tá ligado? Você concebe o conceito de juros negativos? O que é isso? É você ganhar dinheiro ao tomar dinheiro emprestado. Isso é alavancagem. O juro negativo é o seguinte, a inflação real é aumento da base. Se você quiser corrigir isso em relação a alguma outra coisa, você tem que corrigir isso pela perda de riqueza do país. Se aumentar agora a riqueza do Brasil em 50%, o Brasil não vai chegar a ser o que era em 2011. Se dobrar a riqueza do Brasil hoje, ele não vai voltar a ser o que ele era em relação ao resto do mundo em 2011. O que trouxe a gente pra esse ponto? Instituições. Vale a pena ser vagabundo e não vale a pena ser honesto. Vale a pena pagar fiéis? Vale a pena pagar fiéis? Não vale. Bolsonaro não perdoou 90% dos caloteiros? Lula não perdoou 90% dos caloteiros? Vale a pena pagar? Vale a pena pagar IPTU aqui nessa cidade? Tem refis aqui não? Tem refis aqui ou não tem? Mas se liga. Só um otário paga, meu irmão. Você não tá falando de ser cristão, de bom escudir moral e o caralho, não sei o que? Você não falou também do... É pra morar em sua doma em Gomorra ou é pra dar as costas embora? É pra fazer o que em sua doma em Gomorra? Mas tu não falou de peito? DNA também e tudo mais? Cara, se a gente tá falando de se vale a pena ou não pagar o fiéis, isso daí é uma escolha que diz muito mais sobre a minha moral, a minha pessoa ou como eu lido com o mundo e como é... Não vejo nenhuma moralidade não pagar o fiéis, não. Se a regra legal não leva à prisão, eu tô disposto a aceitar a consequência. Eu não vejo problema nenhum com isso. É só ir embora, né? A lei não permite você não pagar? A lei permite... Você vai ser preso? É crime não pagar o fiéis? Se todos os presidentes estão entrando aí e estão perdoando, quem pagou? O idiota, não é isso? Tá fazendo uma doação lá pro político, né? Ah, você meio que tá pagando pelo teu estudo, né? Que estudo, rapaz? Essas instituições aí é tudo fraude. O governo controlar a educação. O governo quer que o filho do eleitor seja independente, rico, seja inteligente ou seja pobre e burro. Não quer que seja pobre e burro. Você acha que a instrução formal tem alguma coisa a ver com a educação real? Não tem, não tem. Na Universidade Federal lá da Bahia, tinha o maior evento acadêmico da história da universidade, é o coelhindo. Mas aí você chega na universidade hoje, bicho, parece que tá... O cheiro é de que você tá num antro de droga, né? Os caras parecendo uns mendigos. Na época que eu era aluno, se eu fosse assim, com calça jeans, o cara ia botar pra fora da sala, me escaldar, não é isso? Você tá desrespeitando o ambiente com essa roupa. O que você tá fazendo aqui assim, né? Como é que tu foi parar na polícia? Rapaz, eu sempre tive vocação pra ser policial. Inclusive, quando eu saí da faculdade, eu fiz o CFO. Só que o CFO, na minha época, era meio salário mínimo na bolsa, não era o IH, menos que a minha empregada doméstica há 4, 5 anos, não. Eu sempre tive vocação pra ser policial. Eu faria isso de graça, do que eu faço. De graça? É. O teu trabalho não é sinistro pra caralho? É. Mas alguém tem que fazer, não é isso? Verdade. E é isso que te motiva a... Rapaz, o trabalho que eu faço me piora como uma pessoa. Isso me causa danos físicos e mentais. Só que se eu sair, outra pessoa vai ter que fazer, não é isso? E eu sou bom nisso. Tá fazendo há 17 anos já, né? Rapaz, se você perguntar a qualquer pessoa que já trabalhou comigo, ele vai me dizer que não arrega não, viu? E que não deve laudo. E que chega lá e consegue descobrir as coisas, não é isso? Então me esclarece aqui, só pra eu, só pra gente estar na mesma página. O que exatamente é o teu trabalho na polícia? Eu faço local de crime, eu sou um perito criminal. Tá. E aí, quando... Eu sou o cara que revira o lixo atrás da camisinha, com o sangue da vítima e gala de estuprador. É de lascar, né? Eu estudei pra caramba pra procurar gala, camisinha de gala no lixo, né? Eu vou algum acidente de carro, veio a família nas ferragens pra descobrir o que aconteceu. Rapaz, tudo que eu digo é criticado. A gente comentou um negócio dos caras me acusando de pedofilia por eu dizer que... Não era eu dizer que o cara visse um vídeo de pedófilo, não. Era eu dizer que nós não temos legitimidade de punir alguém que fantasia atos de pedofilia com pessoas irreais. Tipo, o cara desenhar alguma coisa de pedofilia com crianças que não existem, o cara não deveria ser preso, o cara acha que a galera deveria ser presa. O cara entrar no Inteligência Artificial e fantasiar que ele é uma criança comendo a outra que esse cara tem que ser preso. Imagine que loucura. Eles querem criminalizar pensamento. Isso não é contra moral? Isso não é contra Deus? Eu não financiaria isso, eu não colaboraria com isso. Eu, por exemplo, se eu pudesse, eu não teria nenhuma relação com quem faz isso. Mas eu não considero justo que meu dinheiro seja usado pra entrar, arrombar a casa de uma pessoa e prender ela, porque ela fez um desenho. Você acha que o certo é que uma pessoa fez um desenho, tem que entrar na casa dela e matar ela e castrar ela e meter ela na cadeia? Mas é que você tá indo pra muito longe também. Porque existem tratamentos pra essas pessoas. Ele vai fazer o tratamento se quiser. Tem tratamento também pra você deixar de ser heterossexual. Tem hipnose. Antônio Carreira vai lá em Salvador. Diga o que você quer ser viado, o que ele deixa você viado. O quê? O quê? Eu duvido. Rapaz, hipnose faz você... Rapaz, muda o comportamento. É reprogramação mental. Entra na internet. Tem Antônio Carreira fazendo cirurgia de barriga aberta sem anestesia. Ele deixa o cara em tronze e abre a barriga do cara. Tá, mas aí também tem aquele médico lá alemão que incorpora. Ele imagina se abre a barriga do cara e não vai abrir a bunda. O quê? Sim. O cara... Mas aí nesse caso já tinha também aquela cirurgia do espírito, do médico alemão. Doutor Fritz, né? Aquilo é hipnose. A maioria dos fenômenos espíritas são explicados pela hipnose. E Carreira tem diversos livros demonstrando isso. Tudo. Todos os fenômenos espíritas, Carreira... Inclusive vários outros caras. O cara que foi o mestre do Allan Kardec mesmo, hein? O mesmerismo é uma das disciplinas que são ensinadas em hipnose, né? O cara que ensinou o Kardec e tal, esse mesmo, hein? Já desenvolvia técnicas hipnóticas naquela época. Tu frequenta em Cris? Vale a pena pesquisar sobre isso. Frequento. Todo domingo eu entro na igreja que estiver mais próxima que adore a Jesus. Meu mestre disse que se tivessem duas ou três pessoas em nome dele lá, ele estaria lá. Só que eu também julgo as pessoas como as igrejas pelos seus frutos, não é isso? As pessoas me julgam pelos frutos que eu produzi a elas, né? As pessoas gostam de mim porque eu fiz elas ganham dinheiro, não é isso? Eu reconheço que a igreja católica tem uma primazia, porque tem menos de meio milhão de oficiais, de pessoas que são ordenadas na igreja católica e eles têm um rebanho de mais de um bilhão de pessoas. E como é que tão poucas pessoas mantêm tantos hospitais, tantas creches, tantas obras assistenciais, inclusive para pessoas e países que nem se me lembra que sequer são cristãos? Eu não vejo, velho. Você está vendo o muçulmano dentro da cadeia, tirando o cara da droga? Você está vendo esse pessoal aí? Inclusive, como eu estava falando, eu sou bloqueado pelo pessoal pró-Israel, Becas, inclusive, que eu até convidei para ir agora no sábado no evento, bitcoinonada.com, quem quiser comemorar lá o, como é que chama, o Halvani, me bloqueou, me expulsou de um monte de grupo, dizendo que eu apoiava terroristas, como é? Do Ramaz. Do Ramaz. E os caras do Ramaz, os caras pró-Ramaz, pró-Palestina, me bloqueando também. Eu soubrinho essa semana aí, cadê? Você curtiu não sei quem, você não bloqueou não sei quem. Bicho, eu estou numa guerra de extermínio. Essa guerra não é nossa, isso não é problema meu, meu irmão. Se eu tivesse meu irmão, meu primo, no meio da zorra lá, de qualquer um dos lados, eu ia também estar envolvido emocionalmente. Eu não estou, não tenho nada a ver com isso, bicho. Não me envolva nisso. Eu vou dizer o que eu acho que é, não gostou, tape o ouvido, bicho. Eu não vou bloquear ninguém, eu não vou bloquear ninguém, eu não vou fechar meu ouvido a ninguém, não é isso? Cada um pode dizer o que quiser. Eu só vou, eu só vou, como é que chama? Bloquear alguém, se o cara realmente fizer alguma coisa que ameace a minha, a minha família, é uma coisa que realmente seja inaceitável, tipo, pedofilia e tal, não é isso? Eu também, eu também acho que, bom, opiniões são... Eu não vivi, você já foi em Israel? Nunca fui. Eu também nunca fui, eu vou julgar a porra do que aconteceu há 70 anos atrás lá? Julgar não. É isso, você lembra a história. Mas conhecer a história é importante. É isso, mas o cara vai dizer, ah, não sei quem é genocida, não sei o que lá, bicho. Não tem nenhum santo ali naquela história, a mesma coisa da Ucrânia. Os caras que são pró-rússia lá, dizem que eu sou pró... Os cinéfilos, não, os sinófilos. Ah, é um pró-americano, os americanos dizem que eu sou pró-rússia, não é isso? Tipo, eu tenho culpa de dizer a verdade, bicho? A verdade, normalmente, está em algum lugar no intermediário. O que os Estados Unidos diz, o que a mídia oficial americana diz é verdade, é integralmente verdade aquilo ali? O que a mídia oficial russa diz é integralmente verdade? Mas o que é integralmente verdade? Fatual. A verdade vem da lógica e dos fatos. Legal, mas assim, se a gente for pegar hoje em dia, qual que é a comunicação que não vem enviesada, por exemplo? Pois é. Como é que a gente vai saber? Exatamente, você tem que fazer um levantamento de lógica e provas de fato. Isso. A verdade vem da lógica e de fatos. As pessoas que acham que não existe uma verdade objetiva servem ao diabo. As pessoas que reconhecem que existe uma lógica objetiva servem a Jesus. Inclusive, tem um debate excelente do Ratzinger com o Marcuse sobre isso, ele deixou muito claro. Diz assim, rapaz, como é que chama? Ele discute que pode existir... Como a gente discutiu aqui que existem várias morais e tal, para quem segue a roupa, só existe uma moral, que é o PNA, que foi demonstrado formalmente. Mas que podem existir várias morais, mas se você não admitir que existe nenhuma moral, você serve a Satanás, né? Tudo bem. E você vai viver pragmaticamente, né? Tudo bem. Mas, pô, uma sociedade de 200 milhões de pessoas, por exemplo, dá para a gente de fato confiar num PNA em 2024? Dá para a gente confiar que as pessoas não vão se agredir em 2024? O PNA não é para você confiar que isso vai acontecer, não. A única coisa que você precisa confiar... Rapaz, você viu o vídeo lá do Renato Moicano, dizendo que vai fazer um canal agora? O Jordan Peterson disse que vai lá, o Sey Fendi Amos disse que vai lá, o Fernando Uri que disse que vai lá, rapaz, vai bombar o negócio do cara. Tem um videozinho dele de 2, 3 minutos. Eu esqueci, você sabe o nome do canal do cara? Não sei. Ele tem um videozinho no YouTube que ele conversa, que ele, inclusive, diz um negócio que é isso que você tem que confiar. Você tem que confiar na seleção natural. A regra do mercado é a mesma regra da natureza, não é isso? É a liberdade mediada pela eficiência. Se você quiser pular do décimo andar, você pode pular do décimo andar? Posso. Só vou morrer. Pois é. No mercado, como na natureza, todo mundo pode fazer o que quiser. Se der certo, se multiplica e sobrevive. Se der errado, morre e não se multiplica, não é isso? Você botar a mulher para trabalhar, ela reproduz mais ou menos. Você botar na cabeça da mulher que mulher para estudar, ela se reproduz mais ou menos. Que o importante é ser feliz, ela se reproduz mais ou menos. Ela vai ter menos ou mais maridos. Ela vai ter mais ou menos felicidade. Essa fórmula de botar a mulher para trabalhar e estudar como prioridade da vida dela, está ou não produzindo uma epidemia de doença mental... O que deveria ser a prioridade dela? De estruturação de famílias em nosso país, em nosso mundo. Qual que deveria ser a prioridade dela? Da mulher? De todas as pessoas do mundo, a prioridade tem que ser fazer a vontade de Deus, não é isso? O 10% está no Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele pede 100% de você. O Pai Nosso, o Serréio Pai Nosso... Cara, então, é que você... O Pai Nosso seja feito a vossa vontade. O jeito que você enxerga a vida é claramente cristão. E assim, a tua lógica... Irmão, assim, os muçulmanos e os judeus também acreditam no livro, não é isso? Tudo bem, mas... O Gênes está no primeiro de todos, não é isso? Mas o que eu estou dizendo é que assim, imaginar que todo mundo vai compartilhar do mesmo credo que você... Todas as civilizações que deram certo, essa é parte do credo aqui que eu estou dizendo, nenhuma civilização existiu por mais de três gerações que não acreditassem nisso. Todas se degeneraram como estão se degenerando as que mantêm a aposta na modernidade, não é isso? Existe uma crise demográfica ou não? As pessoas, famílias e países que não acreditarem no que eu estou dizendo, elas vão se degenerar e ser destruídas financeira, moral, espiritual e no final fisicamente, não é isso? Não acredito nisso não, cara. Qual o preço do pecado? É a morte. Pois é. O lago de fogo, o inferno, é um local, é um estado de espírito, os dois, não é isso? Não é? Se o jeito que você enxerga a vida for um jeito cristão, é isso. Você pode estar num lugar que é um inferno e você pode estar no melhor lugar do mundo e você estar no inferno dentro da sua cabeça, não é isso? Com certeza. Tem muito... Rapaz, quantos artistas, atores, os crabilionários se matando aí, bicho? Não, é fácil, isso daí que você está falando é comum. Isso, na minha opinião, é um fato. Você pode estar infeliz, tendo tudo materialmente e você pode estar em lugares mesmo que é um inferno, não é isso? Sim, mas não precisa ser cristão para isso, né? Dá para você estar... As coisas que eu estou falando aqui é o primeiro livro da Bíblia. Isso, os cristãos acreditam nisso, também os judeus, os muçulmanos e todas as civilizações que deram certo. E o ateu? Não tem nenhuma civilização que deu certo. Não sei, não existe uma doutrina estruturada do que é ateu, né? Ateu é o cara que afirma que não existe um deus, né? Agora, tem vários tipos de pessoas que são ateus, não é isso? Imagino que sim, tem vários jeitos de você pensar... Os animistas, por exemplo, as pessoas que adoram uma energia, não sei o que e tal, não é isso? New Age, não tem isso aí? Tem de pessoas que, inclusive, tem algum tipo de religiosidade, mas que não acreditam que existe uma personalidade em Deus, não é isso? Mas existe um deus, é uma pessoa? Depende da definição que você dá em pessoa, é um ente. Juridicamente, depende de qual definição seria de pessoa a sua. Rapaz, tem um cara chamado Rindenburg Melão, que você podia bater o papo. O que diz que é o cara... Você já vai falar desse cara, o brasileiro de maior QI já registrado? Interessante. Toda vez que você pergunta alguma coisa a ele, ele leva 20 minutos discutindo os conceitos. Depende se você considerar isso e isso, se você considerar... Aí ele dá quatro respostas, dependendo dos conceitos... Não entendeu o que eu tô dizendo? Você me fez uma pergunta muito aberta, porque a pessoa tem várias definições, não é isso ou não? Você entendeu o que eu tô dizendo? Aí é de lascar, é jurídico, é não sei o que, não é não? Como é que as pessoas geralmente imaginam Deus? Um cara, um véim de barba, e Jesus, que é o filho de Deus e tudo mais... Como é que eu acho que... Eu não sei, como eu te disse ali fora, eu não sei o que é Deus, se Deus... Se eu acredito que Deus é uma pessoa. Pra mim, Deus é mais o conjunto de regras, cara. Como, por exemplo, o universo funciona. Pra você, é uma pessoa que tá prestando atenção no ser humano. É. Deus tá prestando atenção no ser humano. Ele deixa claro que ele faz isso há milhares de anos, através do livro. Inclusive, os livros que foram do Mamorto lá, foram descobertos. Demonstraram que mais de 85% do Antigo Testamento não chegou com palavra a palavra exatamente igual, não é isso? Não foram descobertos agora no século XX, o escrito do Mamorto, que inclusive mostrava aqui dos salmos, a parte de Salomão, de Davi, que tipo assim, dos caras milhares de anos, centenas de séculos... Mas é que eu já conversei com alguns especialistas que me falaram que esses bairros no escrito do Mamorto aí, eles são meio balela. É, balela, não tem os salmos ali, é mentira? Não, mas a gente já sabia os salmos, né? Pois é, mas a gente sabia, os salmos chegam a gente, não originais. Não existia um papel original de 1.500 anos, de 2.000, 3.000 anos. Aí você pegou um papel de milhares de anos e disse, porra, é o mesmo salmo. Ou seja, isso chegou a gente. Então, houve algum evento no passado que alguma autoridade ordenou algumas pessoas que escrevessem a ordem de criação dos animais e agora isso é confirmado. Alguma criatura disse, eu sou o criador do universo, eu criei isso, depois isso, depois isso, depois isso, e a ordem física das coisas está confirmada na ciência. Então tem alguma autoridade superior que afirmou aquelas coisas ali, não é isso? Alguma autoridade superior, ele disse, eu sou o Deus criador do universo, não é isso? Tem horas que ele diz, eu sou o Deus que te libertou do Egito, especificamente aquele povo de Deus, não é isso? Eu sou o Deus que te libertou, agora eu disse, eu sou o Deus do Gênesis, não é o Deus que te libertou, eu sou o Deus, o criador do universo. Tipo assim, tem várias coisas fisicamente que você pode provar, inclusive no DNA das plantas, dos animais, que aquela ordem ali que está dita ali é verdadeira. Como os caras iam saber isso há 3.000 anos atrás? Hein? E esses papéis, eles continuaram... O mar morto, ele demonstra que o que a gente tinha era aquilo, é original, as coisas não foram degeneradas com o tempo, não entendeu o que eu estou dizendo? E você, eu julgo as árvores pelos frutos, e você, se uma pessoa é boa ou má, eu vejo as consequências dos atos dela, né? Se uma igreja só tem vagabundo ali, só tem bandido, você vai querer congregar naquele lugar? Todo mundo que vai para ali fica com doença mental, eu não vou querer ir naquela igreja, né? Eu não vou querer fazer o que aquelas pessoas fazem, que elas se destroem financeiramente, moralmente, espiritualmente. Agora, quando eu tenho uma igreja que mantém milhares de hospitais, milhares de creches, milhares de dispensários dando remédio a pessoas que não têm condições de comprar, mesmo pessoas que não são da fé dela, eu vejo que, rapaz, aquele negócio está dando frutos positivos, não é isso? Está tirando pessoas que estão na droga, que estão no crime, né? O cara está indo na cadeia a tirar essa pessoa de lá, que está operando milagres. Rapaz, você já foi a Portugal? Não. Em todas as casas de Portugal que eu já fui, tem um galo, o galo de Barcelos, o galo é um símbolo universal lá, né? Que é o deus do impossível. O deus do impossível ocorre todos os dias. Cada vez que você vê um casamento, um casamento que dura muitos anos, um nascimento, que é um milagre.